Eu sempre fui muito ativo, assim, culturalmente, sempre tive muito interesse pela cultura e por procurar coisas novas, experiências novas. Nesta semana, o FACES recebe o diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Paulo Amaral. Eu era artista plástico e era engenheiro, então com esse olhar eu podia, talvez, ajudar alguma coisa. O Marcos, ele conseguiu um status museológico internacional, com peças do Rodin, depois eu trouxe as peçarias francesas. Domingo, seis e meia da noite. Obrigado.